Tem que rir pra não chorar. Sabe aquele senador, o tal Ângelo Coronel, aquele mesmo que quis processar todo mundo que mandasse e-mail pra ele, criticando a sua atuação como senador? Ele que é um dos relatores, inclusive, daquele inquérito das fake news, da CPMI da fake news. O mesmo que estabeleceu, que elaborou o projeto de lei pra dar dois a oito anos de prisão pra quem não vacinar, pois é, ele no vídeo disse que não vai vacinar. Olha que interessante isso, né? Dizendo ele, não, não vou vacinar, eu já peguei, já tô com antivírus, não preciso, mas eu tô elaborando uma lei pra te mandar pra cadeia se você não vacinar, tá bom? Porque nós senadores, nós estamos em outro patamar da existência, nós somos seres iluminados. Assiste aí. Eu não vou tomar a vacina porque, como eu já tive um Covid, eu já tenho anticorpos no meu organismo. Agora, como eu tenho já o anticorpo no meu corpo, pra que eu vou me vacinar? Aí eu vou simplesmente ter uma outra carga de proteção que não há necessidade. Eu vou tomar a vacina porque, como eu já tive um Covid, eu já tenho anticorpos no meu organismo. Tá vendo? É difícil de acreditar, né? Parece até piada, parece até um quadro do Escolhendo o Professor Raimundo. Mas esse é o tipo de pessoa que criam as leis que determinam as nossas vidas. Pois é, 2022 tá chegando. Se Deus quiser, a gente vai eleger melhores senadores que realmente estejam conectados com os anseios da população. Um grande abraço, curta, se inscreva e compartilhe. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.